Neste cenário, podemos observar um popular, mas não um simples popular, é um estudante, mal preparado para a vida, mas prontificado a acabar com as chances de ali existir. Como podemos ver, este indivíduo atira o seu lixo para o ar, apesar da existência de um caixote para esses resíduos, mesmo a seu lado. Infelizmente, este não é o único a fazê-lo, e em consequência, as possibilidades de vida na Terra vão diminuindo a cada momento, porque, para além do lixo, este sujeito faz uso do que se encontra no seu meio, de modo a tudo se transformar em conforto. Como podemos ver, ao fazê-lo, desperdiça energia, tendo esta a ser criada por métodos perjudiciais ao invito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que devemos continuar a usar e a abusar dos aparelhos eletrónicos à nossa volta? Será que devemos seguir o exemplo deste rapaz e ignorar todas as fontes que nos dizem para nos preocuparmos? Ambas as perguntas têm a mesma resposta. Não. Muitas das pessoas ainda não estão sensibilizadas nem preocupadas com a poupança de energia. Sendo que isto é algo extremamente importante, e que tem de acontecer para o bem, no nome de ti, no nome de mim, no nome de todos nós, visto que só assim conseguimos dar continuidade à vida e à qualidade da mesma, não te esqueças até os pequenos detalhes, como apagar uma lâmpada acesa com um botão. Se não souberes o que podes fazer para contribuir para a causa de todos nós, podes sempre consultar o site de EDP. Lá, podes encontrar várias dicas para fazer o futuro de todos nós um futuro melhor. A mudança depende de todos. E tu, já economizaste hoje? Lá, podes encontrar várias dicas para fazer o futuro de todos nós.